Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Eu espero muito, muito que sim. Olha só, me encontro aqui no Moda Centro Santa Cruz, certo, gente? E eu vim até aqui a Azul Guidin, certo? Que já são parceiros do canal. A entrega deles aqui são garantida, com segurança, envia pra todo o Brasil. E aqui eles são fabricação própria, certo, gente? A mercadoria deles são de excelente qualidade. Eles estão com muitas novidades aqui pra vocês, esse ano de 2022. E aqui a gente veio conferir as novidades aqui pra vocês. Então vamos comigo até o finalzinho do vídeo, hein? Já vai se inscrevendo se não for inscrito, ativando o sininho, compartilhando. Que é um prazer ter vocês aqui com a gente. Então vamos que vamos. Olha só, gente, a gente vai iniciando, mostrando pra vocês, jaquetinhas coloridas, que agora pro verão tá sendo um sucesso. Ó, amiga, você fica de quanto aqui, jaquetinha? Trinta reais. Trinta reais, olha só, gente, que baratinhas. Elas têm tamanhos? PMG. Tamanhos PMG, com essas cores agora, bem vibrantes, agora pro verão. Tem a jaqueta jeans, e aí vou mostrando logo a jaqueta, porque de tudo aqui vocês vão encontrar, certo? Tem muita variedade. Fica de quanto, amiga, essas lindas jaquetas? Trinta e cinco reais. Trinta e cinco reais, olha que linda, gente. Elas têm botãozinho coberto, com desfiadozinho, modelinho que está super em tendência, super em alta. Tem ela um jeans clarinho, tem um jeans escuro. Uma grande variedade. E o bom é porque tem tamanhos também, né, amiga? Isso, PMG. Tamanhos PMG, certo, gente? Aqui ela tem uma grande variedade de shortinhos, saias. Também tem aqui os macaquinhos. Fica de quanto? Trinta e oito reais, né, amiga? Trinta e oito reais o macaquinho, ó, gente, com esse modelinho de nozinho que está super em gosto, hein? Ele é o cem por cento, amiga? Isso, todos cem por cento. Todos cem por cento, certo? E agora a gente vai mostrar aqui pro pessoal o short, né, amiga? Porque o short, ele tem vários modelos de short. Olha só, gente, shortinho. Aqui vocês vão encontrar uns vinte modelos de shortinho. Ó, amiga, fica de quanto o short? Vinte e seis reais. Vinte e seis reais. E tem tamanhos, né, amiga? Do trinta e seis ao quarenta e seis. Do trinta e seis ao quarenta e seis. Mas vocês vão levar uma mercadoria de alta qualidade pra sua loja, viu, gente? Ele é no jeans cem por cento, né, amiga? Tem jeans com laca também? Ou todos jeans cem por cento? Todos cem por cento. Aqui é uma mercadoria que está super em alta. Aqui está as queridinhas, bem procurada. Tem jeans, tem lá também assim cor, né? Tem o branquinho. E novidades aqui, amiga, agora pro verão. São esses aqui de duas cor, né? Isso, e aquele lá no... O botãozinho colorido. Olha que lindo, gente. Isso aqui é novidades agora pro verão 2022, certo? E fica o mesmo valor, amiga? Isso, vinte e seis. Vinte e seis reais. Fica o mesmo valor, gente. São tanto um modelo lindo. Olha só isso. E a novidade também agora pro verão é esse aqui, ó. Olha só que lindo ele. Com os botãozinhos colorido. Agora pro verão tá sendo um sucesso. Aí na sua cidade vai ser um arrebento de vendas, gente. Vocês comprar, vocês vão voltar a comprar. Porque assim, é uma mercadoria muito boa. Aqui a entrega deles são garantidas. São parceiros do canal. Tem saias também. As saias ficam com o mesmo valor, amiga? Isso, vinte e seis reais. Vinte e seis reais. Tanto as saias quanto os shorts, certo? E ela tem vários modelos. Todos do trinta e seis a um quarenta e seis, né? Todos do trinta e seis a um quarenta e seis. Olha só, gente. Eu vou mostrar aqui de pertinho, ó. Dos botãozinhos coloridos. Olha como eles estão lindos. É o botãozinho coberto. E tá sendo bem procurado. É novidades agora pro verão, certo? Aqui com a Azugue Jeans. E aqui vocês vão encontrar modelinhos de saia. Vocês têm mais ou menos quanto modelinho de saia? Quatro modelos de saia e uns vinte modelos de short. Olha quanta variedade, gente. Todos nos jeans, cem por cento. Novidades agora já pro verão. Envia pra todo o Brasil, né, amiga? Através de quê? Excursões. Através de excursões, transportadora. Qual o pedido mínimo? Doze peças. A partir de doze peças, certo jeito, ela já entrega. E o bom aqui é porque pode mesclar a mercadoria, né? Entre saia, short, calça, macaquinho, jaqueta. E as calças ficam de quanto? Trinta e oito reais. Trinta e oito reais o modelinho Jogue, né? Tem ela o jeans clarinho, o jeans mais escuro. Tem esse outro modelinho de calça também. Fica o mesmo valor? Também, o mesmo valor. Mesmo valor as calças, viu, gente? E todos vestem do trinta e seis a um quarenta e seis. As calças vestem até um quarenta e quatro. As calças vestem até um quarenta e quatro. E lembrando aí pra vocês que o cartálogo toda semana sai nas sextas, né, amiga? Sexta. Toda sexta-feira sai cartálogo novo, porque aqui sempre tem novidade, certo? Eu vou deixar o WhatsApp de venda, eu vou deixar pra vocês o estragão, porque vocês acompanham, porque sempre as novidades ela tá passando por lá também, certo? Olha só, gente. Aqui tá o cartãozinho com o WhatsApp de venda, que é oitenta e um nove. Nove e cinco, trinta e nove. Noventa e seis, quarenta e seis. O estragão é a ZUG jeans, pra vocês acompanhar, seguir e ficar por dentro das novidades lá também, certo? Vendas presenciais aqui no setor laranja, do Modo Centro Santa Cruz, Rua L, Box 1 e 3. Olha só, gente. E aqui é muito fácil chegar até a ZUG jeans, porque eles ficam logo aqui na entrada do Modo Centro Santa Cruz, do setor laranja. Tá vendo aqui a entrada, ó, o pessoal entrando. Você vai vir até aqui a Rua L, ó, de esquina na entrada. Já vai estar aqui o box da ZUG jeans, entrega com segurança e garantida, hein? Pra todo o Brasil, excursão, transportadoras, com um pedido mínimo de apenas vinte peças. Olha só, doze peças, viu, gente? Então, pra quem tá iniciando, já tá ótimo, porque doze peças, ela já entrega aqui nas excursões e também nas transportadoras que vêm aqui pro Modo Centro, certo? Podem misturar e mesclar aí a sua mercadoria. Então, dão um plin, entrem em contato e façam já o seu pedido e garantem o seu estoque. Então, é isso aí, meus amores. Tchau, tchau, gente. Ficam todos com Deus. Boas compras aí pra vocês. Até o próximo vídeo, hein? Mais uma vez, eu convido a se inscrever aqui no canal, compartilhar, ativar o sininho, tá bom? É um prazer ter vocês com a gente, porque eu sempre estou com novidades aqui diretamente do fabricante de Pernambuco, tá? Tchau!